O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. Viajando pelo mundo. Viajar é ir a lugares, a cidades, países, é descobrir e ver este mundo. E ao retornar para casa, dar muito mais valor à sua vida, às suas coisas, à sua gente. Estamos na América do Norte, em Detroit, no estado de Michigan, e hoje o tema é a arquitetura. Na Temple Street, no número 500, está o maior templo maçônico do mundo. São 14 andares, construído nos anos 20. É um dos marcos da cidade de Detroit, ocupando uma quadra inteira. Construído em 1922, teve o seu centenário celebrado agora em setembro de 2022. Foi listado no Registro Nacional de Locais Históricos, em 1980. Atualmente, além de servir para templos, é locado para shows, aniversários, casamentos, eventos fotográficos. O teatro principal tem capacidade para 4.800 lugares. São 1.037 salas entre teatros, salão de festas, halls e lojas. Henry Ford doou um milhão de dólares para o prédio. Ele foi uma ação durante 46 anos de sua vida e, por isso, a sua participação. Henry Ford foi um dos empresários de automóveis mais ricos da época. E, a poucas quadras dali, na Rua Piquete, está o Museu da Ford. O prédio contém o maior hall aberto, superado apenas após a construção do Pentágono. A arquitetura é, em estilo gótico revivido, neo-gótico, um movimento para reviver o estilo gótico que teve início na Inglaterra no final do século XVIII. Veja ali os detalhes nas paredes, são simplesmente maravilhosos, em contraste aos prédios da arquitetura moderna, na maioria das vezes, de concreto ou somente de vidro. Uma curiosidade da cidade de Detroit, a cidade que colocou o mundo sobre rodas. No próximo episódio, tudo sobre o Museu da Ford. Viaje você também, sempre veja seus objetivos e nunca seus obstáculos. E eu fui perguntado, o que as pessoas e o que você vai estar fazendo daqui a 100 anos? Eu respondi, eu não sei. Outra pessoa disse, bom, eu também não sei, mas uma coisa é certa. As pessoas vão estar viajando. Colecione roteiros, visualize sua próxima aventura e depois levante cedo para colocar o plano em ação. A vida não é sempre doce e perfeita, mas é muito melhor com mais uma viagem. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Continuamos a viajar na próxima semana nesse mesmo canal, no horário que você escolher com mais um Pelo Mundo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.